Vindouro em São João da Pesqueira abre as portas da Ásia aos vinhos do Douro. Reportagem, já em seguida, Ture Viajar. A Câmara tem a obrigação de abrir portas aos comerciantes. Agora, cada um é que tem que fazer o seu negócio. Negócios que espero que venham a confirmar-se no futuro. Aqui já se elaboraram umas pequenas encomendas, estamos a falar de encomendas diretas a produtores. Em princípio, ficou receptivo em levar estes dois que são grandes reservas. Queremos ver o bom vinho português. Estabecemos agenda para agora, na feira em outubro, em Macau, apresentarmos os nossos vinhos. Esta região pode também ter grandes oportunidades de penetração nesses países asiáticos. Uma comitiva composta por representantes do Governo Administrativo de Macau, deputados e empresários da ex-colónia portuguesa, esteve de passagem em Pulo Douro a convite da autarquia de São João da Pesqueira. Esta curta estadia foi o começo de uma ponta de ligação comercial entre o Douro e a China, com passagem por Macau, tendo em vista o grande mercado asiático. A fruta é bastante concentrada, então, você pode ter um bebê muito divertido e fruta. E, eu acho que, aromáticamente, é bastante bom, também. Você pode sentir o aroma das graças. Então, eu acho que, em geral, é um bom vinho. O Sr. Vitória provou e gostou muito dos vinhos, achou muito bons. Aliás, são vinhos medalhados. E, em princípio, ficou receptivo em levar estes dois, que são grandes reservas, sendo este mistura de castas e este só monocasta de turiga nacional. Para mim, o Douro é um grande amor. E, por isso, fizemos uma marca e pensamos que vamos ter sucesso. Que é preciso ter paciência, e, de facto, ter paciência de chinês. Mas, com o tempo, com honestidade e com produtos de qualidade e com o preço, é perfeitamente possível atingir o sucesso. O encontro entre importantes asiáticos e os produtores de vinhos do Mesa do Douro aconteceu no âmbito da Vindouro Festa Pombalina, pela influência do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que, em 2011, prometera em São João da Pesqueira oficializar os contactos para que o encontro se concretizasse. E, por isso, este ano cá estamos outra vez. Esta vez, acompanhados por representantes do Fórum de Macau, o Fórum que faz a cooperação económica da China com os países de língua portuguesa, com um deputado de Macau e com vários homens e mulheres de negócios de Macau que vieram aqui ver oportunidades de negócios que espero que venham a confirmar-se no futuro. Para o presidente da autarquia, as portas já estão abertas, cabe agora aos produtores a concretização dos seus negócios. A Câmara tem a obrigação, assim como o próprio governo, neste caso, por intermédio do seu secretário de Estado, de abrir portas aos comerciantes. Agora, cada um é que tem que fazer o seu negócio. A longo prazo, acho que o vinho português, principalmente desta região, pode também ter grandes oportunidades de penetração nesses países asiáticos. A Comendadora Rita Santos, representante do governo de Macau e secretária do Fórum para a Cooperação Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, ficou impressionada com néctares de orienses e deixou uma promessa. Não queremos ver mais o vinho da Espanha, Chile, França ou Austrália. Queremos ver o bom vinho português. E para uma luso-descendente com um nível de vida de Macau, os vinhos portugueses até estão a preços acessíveis. Aproveito todo o estêncio. Eu gostei muito desta reserva, deste o vinho mais barato, o vinho branco, o rosé, todos os vinhos são bons e com o preço bastante razoável. Cheios de otimismo, os produtores de vinhos do Douro já pensam em outubro levar amostras à Feira Internacional de Macau, um certame alimentar que recebe cerca de 100 mil visitantes profissionais. Neste momento aqui já conseguimos efetivar algumas encomendas, junto aos produtores. Estamos também a organizar a Feira de Macau, a MIF, de 2012, que irá ocorrer em Macau de 18 de outubro a 22 de outubro. Nesse âmbito iremos levar alguns produtores, juntamente com a Câmara Municipal de São João da Pesqueira, de forma realmente a realçar o bom da região e os produtos de alta qualidade que temos aqui. A China representa um mercado potencial de 130 milhões de pessoas. Macau só por si recebe anualmente 30 milhões de turistas, com elevado poder de compra. Quem sabe, dentro de poucos anos, à procura dos vinhos do Douro. A beleza foi tão interessante a nossa chegada e a nossa recepção aqui em São João da Pesqueira. Este povo é fável. Patrocínio Produra a nossa paixão Gachos colhidos à mão Emoções que ficaram Turo e Viaja